E aí, eu quero mandar um beijo pra todo mundo que tá me assistindo nesse momento 12 de 19, que tem audiência do Paraguai em Associono, um beijo, boa vista através do Facebook. Muito obrigado pela sua audiência, viu? O que está no ar neste momento, agora premiado. Não diga alô, diga bolo da mamãe Tereza. A primeira casa de bolo caseiro em Manaus pra levar o Negamaluca direto do Val para Ramaldo Brasileirinho, é isso? É Brasileirinho. Alô! Bolo da Bobó Tereza, a primeira casa de bolo caseiro de Manaus. De Manaus? Tá certo. Tá certo, ganhou! O que eu falo? Com a Cristiela. E aí, Cristiela, vai levar esse bolão pra casa? Com certeza, faz tempo que eu namoro esse bolo. É mesmo, né? Olha! Então vem aqui assistir todos os dias do programa? Com certeza. Assim que eu pego meu filho da escola, eu já chego correndo pra assistir. Show de bola! Muito obrigado pela sua audiência, viu? É um prazer ter você junto com a gente. Fala com a produção e vem aqui conhecer a TV em tempo e levar o seu bolo até 5 da tarde, hein? Não é isso, Marcinha? É, é isso mesmo. O Bruno tem que pegar até 5 horas da tarde, então o seu Carlinhos come. 12h20! Você que tem do outro lado acompanhando o programa, chegou a hora da nossa ronda policial. E a gente traz pra você agora um duplo homicídio no Cidade de Deus. Dois homens foram assassinados quando cometiam um assalto pelo bairro. Um homem não identificado viu a ação dos criminosos e efetuou vários disparos contra a dupla. Você que fez essa reportagem, né, Bruno? Foi lá, foi lá, foi lá, foi lá conferir, tava de plantão hoje aqui na TV, fez a reportagem, a gente acompanha agora aqui na tela. Luan Lima, de 25 anos, e Anderson Oliveira Lima, de 22, foram mortos a tiros por volta das 11h30 na noite deste sábado, na Avenida Nossa Senhora de Fátima, no Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus. De acordo com testemunhas, a dupla estava realizando uma série de assaltos aqui pelas redondezas. Foi quando eles tentaram invadir aquela pizzaria nesta avenida. Foi aí que um homem que estava do outro lado da rua percebeu a situação. No momento em que eles estavam fugindo a pé, este homem efetuou vários disparos contra a dupla. Anderson morreu na hora. Já Luan ainda foi encaminhado para o hospital e para o socorro João Lúcio, mas não resistiu e também acabou morrendo. Anderson foi atingido com um tiro na nuca e cinco disparos acertaram Luan. Três nas costas e dois nas pernas. Com a dupla ainda foram recuperados cinco celulares que eles tinham furtado. O homem que efetuou os disparos ainda não foi identificado, mas é especializada em homicídios e sequestros e investiga. Isso aí é um aviso. Eles estavam fazendo arrastões. Sabe por que eu digo isso? Porque eles estavam com cinco celulares no bolso. Se esses cinco celulares não foram objetos de furto naquele mesmo dia, eles não iam estar com o celular em casa e falaram, vamos sair agora com esses celulares aqui. Não, eles já estavam roubando várias pessoas e acabaram chegando até essa pizzaria e essa lanchonete e foi a hora da morte deles. Não é a primeira vez que esse suposto justiceiro atua na cidade. Já teve morte no coroado também de um outro homem que saiu ali em assalto e ele acabou sendo assassinado, recebeu o tiro desse justiceiro. Já teve várias outras ocorrências na cidade, inclusive já foi noticiada aqui no nosso programa da comunidade. Então quem está na criminalidade, pensa se não é essa a hora de sair, porque você não sabe por onde esse justiceiro está andando, não. E esses dois aí, Márcia, eles têm grau de parentesco. O velório foi... eles moram na mesma rua, ali no Jorge Teixeira eles moram, viu? Unidos pelo crime. Unidos pelo crime. Mortos pelo crime também. 11 horas e 23 minutos. Olha só, Márcia, um homem de 40 anos foi morto a facadas por um vizinho dele na área do Jorge Teixeira na Zona Leste. O idoso de 62 anos saiu ferido. Quem acompanhou tudo isso e traz os detalhes pra gente aqui na tela foi o Juscelio Paiva. Juscelio. Márcia, o assassinato ocorreu aqui nesse beco, Beco Serpão, na área do Valparaíso. É uma comunidade que fica no Jorge Teixeira, na Zona Leste aqui da capital. Foi ontem à noite, durante uma bebedeira, que um vizinho, identificado apenas como Davi, ele assassinou a facadas, o auxiliar de serviços gerais, rede Clécio Fernandes de Almeida, que era conhecido aqui na área como Clécio e tinha 40 anos. A vítima, inclusive, caiu bem aqui nesse lugar, onde ainda há marcas de sangue. Segundo informações de policiais civis da delegacia especializada em homicídios e sequestros, o Clécio, ele foi atingido com três facadas nas costas e morreu na hora. Moradores aqui da área relataram à polícia o seguinte, de que a vítima, o Clécio, ele já tinha discutido com o suspeito, com o Davi, e inclusive ameaçado a mãe do Davi. E ontem, durante a bebedeira, o Davi acabou matando o Clécio aqui nesse lugar. Inclusive, o Davi morava aqui, nessa casa, bem na frente, e o Clécio, a vítima, que ainda chegou a ser socorrida, foi levada até o hospital e pronto-socorro Platão Araújo, mas não resistiu. Ele morava aqui nessa casa. Hoje, ninguém esteve aqui pelo lugar. Nós tentamos conversar com moradores aqui da área, mas ninguém quis passar a informação. A delegacia especializada em homicídios e sequestros tenta localizar o Davi, o principal suspeito desse assassinato ocorrido aqui na área da comunidade Valparaíso, na zona leste de Manaus. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juscelio. Obrigada. Mais um crime. Mais um crime que a gente vê com o resultado morte, né? Um foragido da justiça foi morto na noite de sábado, em uma avenida no bairro Rio Fiorini, na zona norte da capital. A vítima estava com o filho no colo. Tá vendo o que eu falei ainda há pouco? Quem está na criminalidade acaba levando crime também e perigo aos familiares. Estava com o filho no colo quando foi executado. Mas a criança não foi atingida. Graças a Deus. O Bruno fez a reportagem, a gente acompanha agora. Leonardo Sagica da Silva, de 29 anos, foi executado a tiros na noite deste sábado por volta das oito e meia. O crime foi na avenida Rio Negro, no Rio Fiorini, colônia Terra Nova, zona norte. Segundo a polícia, um homem ainda não identificado chegou ao local em um carro modelo celta de cor prata e conversou por alguns minutos com a vítima, que estava em um bar. Logo depois da conversa, o suspeito atirou pelo menos três vezes contra Leonardo, que era conhecido como Léo. Ele ainda estava com o filho no colo. Testemunhas afirmam que o crime possa estar relacionado com acerto de contas pelo tráfico de drogas. Léo era foragido da justiça por participar de um homicídio em 2015. Consta no site do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas que ele já tinha passagens pelo crime de roubo. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. Agora, o bandido não é doido de matar criança, porque a gente trouxe aqui um caso de um pai de família que chegou à casa dele, aqui na Compensa, na Avenida Brasil, chegou à casa dele e tinha dois bandidos lá vendendo droga na frente da casa dele. Ele, obviamente, chegou com a criança de um ano e meio e disse, saiam da frente da minha casa. Aqui não é lugar para vender droga, pai de família, cidadão de bem. O que é que eles fizeram? Foram pegar armas em casa, voltaram, atiraram contra a casa. Quem morreu? A criança de um ano e meio. Eles foram presos horas depois, porque a delegacia de homicídios e sequestros é atuante, como as outras delegacias também. E horas depois, três envolvidos foram presos. Sabe o que aconteceu com quem atirou? Morreu na cadeia. Morreu na cadeia. Então o traficante sabe que tem regra também na criminalidade. O crime é organizado, o crime não é desorganizado, não. A gente vê aí mais um acerto de contas e ainda bem que a criança está bem. Mais um caso de ex-presidiário, viu, Márcia? Que a gente vai falar agora. Terror na Compensa. Presidiário de 24 anos foi maleado na cabeça na noite de ontem, lá na Compensa. O rapaz que é conhecido no mundo do tráfico como Uru Bu da São João. Não é boa coisa, né? Pode ter sido baleado um possível acerto de contas. Agora, será que morreu? Hum, vamos acompanhar a história. O trabalhador tinha morrido. É, olha só a história que o Valdir Adriano fez com a gente. Vamos chamar o Valdir Adriano? Valdir Adriano, na tela. O ex-presidiário Ojelem Cortes da Silva, de 24 anos, foi baleado na cabeça na noite de ontem, lá na rua São João, bairro Compensa, zona oeste da capital. Segundo informações de policiais militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária, ele foi surpreendido por um homem que chegou próximo a um bar onde a vítima estava e atirou na cabeça dele. Ele foi trazido até o serviço de pronto atendimento Joventina Dias, onde recebeu os primeiros socorros. E depois teve de ser transferido ao hospital e pronto-socorro 28 de agosto. E de lá, veio para cá, para o hospital e pronto-socorro, o doutor João Lúcio Pereira Machado, onde passa por cirurgia na manhã desta segunda-feira. Segundo informações da polícia, a vítima já possui diversas passagens pela polícia, inclusive por tráfico de drogas e homicídio. Volto com você no estúdio. Obrigada, Valdir. Três hospitais. Ele passou por três hospitais. Até mais um, a gente não pode nem comentar, mas se fosse o pai de família, tinha morrido. O homem foi executado na madrugada deste domingo no João Paulo, zona leste da capital. E o motivo do crime ainda é investigado. A gente acompanha agora. Alexandro Garcia, de 33 anos, o mosquito, foi morto a tiros na madrugada deste domingo na Avenida Mirra, no João Paulo II, zona leste da capital. Segundo testemunhas, o homem era usuário de drogas. A vítima estava em frente a esse consultório odontológico quando, por volta de uma da manhã, ele foi atingido com pelo menos sete disparos. Ele morreu na hora. O autor do crime ainda é desconhecido. Ainda segundo testemunhas, o crime pode estar relacionado a um acerto de contas pelo tráfico de drogas. Também na madrugada deste domingo, por volta das cinco horas, Rosivaldo da Silva Cardoso, de 30 anos, foi morto por agressão física e a tiros. O crime foi na Avenida Comendador José Cruz, na comunidade Lago Azul, conjunto residencial Viver Melhor, na Zona Norte. Os casos são investigados. Recução por tráfico de drogas, gente. Tem semana sangrenta na capital, a gente espera que a semana melhore e a gente dê boa notícia durante todos os dias daquele programa da comunidade. Vamos contar com isso. A gente vai encerrando por aqui. Uma ótima semana a todos. Tchau, gente. Até amanhã. Até amanhã.